Eu tô gostando, vem, eu amo, vem, vai Não fara com o meu pé Vem sentando, amostou-se de tu paz Vem jogando, sonho no mar Eu sou o índio de manhã É sensacional, fugindo que era a paixão Foi fora do normal, eu fui na zona de bebida Dois beijando o meu pé com a mão da minha boca Dessa bebê provoca a nossa pera Vem, 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 eu tô gostando, vem É mal, vem, vem, vai, não fara com o meu pé Vem sentando, amostou-se de tu paz Vem jogando, sonho no mar Vem, 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 eu tô gostando Vem, 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 vai, não fara com o meu pé